Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou trazer uma outra dica aqui de peças, tá? Pra vocês aqui, vamos... Vou estar dando uma dica aqui de como mudar o menu do jogo, tá? Esse é um dos postos, tá? Que eu... Que eu pego algumas coisas, tá? Que eu pego um mod de bolas. É um servidor de bolas. E aqui, eu vou pegar hoje, vou pegar pra vocês verem um servidor de menus, tá? Inclusive, eu acho que eu já tinha até aberto ele ali, mas enfim, anyway. A gente vai utilizar aqui hoje aqui, eu sei que já tá... Olha aqui, ele é de 2020, tá? Esse post, mas é só um exemplo. Se vocês vierem no Google, que vocês vão achar uns... Aqui é o menu, vamos procurar no menu PES21. Aqui, ó. Download. Vamos colocar assim. Tem um que eu uso aqui, que é muito bacana, cara. Olha aí, vocês acham várias opções. É só clicar, tá? Vocês clicam aqui, visitam o site. Lá vocês vão achar o conteúdo que vocês querem aí, tá vendo? Pode ser que já esteja desatualizado, pode ser que não. Mas enfim, vocês vão achar uns legais. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui desse post que eu tô aqui. Eu vou utilizar, vocês vão baixar aqui um servidor, tá? Esse servidor, ele vai vir aqui com uns quatro menus aqui, ó. Chelsea, Inter, Juve, da Juventus, Milan e o Totten. Eu já tô até com ele na minha pasta aqui. A gente vai colocar dentro da pasta LiveCPK, tá? Eu vou... Acho que eu já tô com o da Juventus aqui, que é muito doido. Tá? Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer duas demonstrações rapidinho aqui, vai ficar mais fácil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, baixar o servidor, tá? Entra dentro da pasta, por exemplo, que é da Juventus. Copia o menu e cola aqui dentro de LiveCPK, tá vendo aqui, ó? Já tá aqui minha pastinha menu. Eu tenho um menu black aqui, muito doido aqui. Eu vou mostrar pra vocês também. É... Ah, não. Minto. Antes, a gente tem que colar aqui também, aqui, ó. Dentro do Cider.in. A gente tem que colocar pra sobressair o menu do BMPs que eu tô usando aqui. Peraí, aqui, ó. Cider.in. A gente vai vindo aqui. Eu tô utilizando o Metal Soundtrack, tá? Salva. Lembre-se, observa, vê se tá com aspas aqui, ok? Se quiser desativar, só relembrando. Ponto e vírgula, desativa. Tá? E sempre faça um backup aqui do... Do... Do arquivo, não esqueça. Beleza? Vemos aqui, dá um play. Vamos subir rapidinho, deixa eu minimizar tudo aqui. Eu achei muito doido esse aqui da Juventus. Depois eu vou ver se eu consigo achar mais atualizado. Ele vai sobressair o patch do menu do BMPs, tá? Olha aí. Esse é de 2020, então tá bem desatualizado. Mas não deixa de ser bonito. O trabalho do cara é muito bem feito. Olha aí. Mesmo assim, não deixa de ser bem feito. O trabalho do cara é muito top, velho. Muito, muito bacana mesmo. E não muda os ícones, tá? Vamos dar só o tema. Deixa eu demonstrar um outro aqui rapidinho, que eu vi que o do... Vamos lá de novo aqui na pasta. Vamos pegar o do Milan, tá? Aqui eu vi o do Milan. Ah, também é bem bonitão. Se eu não me engano, tem até o Ibra nessa época aqui. Deixa eu fechar aqui rapidão. Caralho. Já deu o play aqui, já... Eu vou ir editando pra andar mais rápido, porque senão eu vou acabar ficando muito demorado. Olha só o Ibra. Nossa, quantos anos o Ibra saiu de lá? Olha aí, pessoal, olha. Muito bacana. Não pode ter um Ibra com outro não, mas é o Danila mesmo, tá vendo? Muito bacaninha mesmo. Olha aí, o Iron Maiden no fundo. E eu vou mostrar pra vocês aqui o menu, aquele menu que eu tenho ali, que eu falei que é muito bonito. E eu acho ele bem diferente. Deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu apagar o black. Dá um play aqui. Eu acho ele muito bonitão. Eu até deixei ele salvo aqui, porque eu tinha um azul também, do PSG, que é muito bonito também. Inclusive com a formação atual. Mas se perdeu aqui no meio dessa confusão de mods. Contempo o Lewandowski que saiu daí também. Não tá no Bayern mais. Ó, o Cristiano Ronaldo dançando forrozinho. Bacana. Eu gosto muito desse aqui, porque é bem variado, tem vários times. Bom, é isso aí, tá? Tá aí a diquinha do menu. Tá? Pra voltar ao normal é só retirar do Cider. E vida que segue. Isso aí vocês podem experimentar, como eu dei a dica aqui. E N mods aqui. Só procurar aqui, ó. Menu PES 21 Mod. Também, ó. Vai ter no YouTube. Vai ter um monte aqui, galera. Só pesquisar e fazer o mesmo processo, beleza? Lembre-se de sempre de fazer backup. Antes de fazer qualquer alteração aí no jogo, pra depois não ter problema. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.